A gente conversa agora com o Raul Pico, empresário coincidíssimo, empreendedor, vem coisas novas por aí, né? Está sempre trabalhando, gente, vive viajando ultimamente para encontrá-lo, só se ligar para a Europa, porque é por lá que ele anda. É Argentina, Europa e Lajeado. Ainda bem que está entre nós, um empresário bem sucedido, um homem que mantém suas convicções, seus contratos, sua palavra. E nós só temos a agradecer. E chegando, estamos chegando na oitava edição da revista Café Virtual News e ele já fez toda uma reestruturação com o staff, uma equipe nova, como a gente pôde ver com a Tass. E agora, com essa nova edição, ele vem consolidando cada vez mais o Café Virtual como uma casa presente, não apenas como um lugar de espetáculo, de entretenimento, mas um lugar de cultura e também com expansões dentro da comunidade do Vale do Itacoari. Raul, sucesso e parabéns por mais uma edição, cara. Tu é insistente pra caramba e uma insistência que deu certo. Obrigado, obrigado à TV Informativo por acompanhar mais uma vez neste processo da revista Café Virtual News, que neste novo passo que estamos dando com a Tass, que é um projeto inovador, medianamente novo, não estamos descobrindo nada, simplesmente estamos fazendo as coisas bem. Que isso é importante e como, em realidade, o Lajado está acostumado a ver a um empresário como eu, sempre fazendo as coisas bem, tentando pelo menos. Às vezes se conseguem, outras vezes não. E faz parte de projetos, de empreendedorismo, de lutas e manter-se em um mercado brasileiro, argentino, internacional, local, Lajado, é difícil. Para mim foi um projeto da revista Café Virtual, um projeto que abracei com muito carinho, porque era uma coisa absolutamente nova em minha vida. Esse foi o desafio. Eu não sou jornalista, não tenho formação jornalística, mas tenho esse amor pela luta e por projetos que realmente me enchem. E isso me deu muitas possibilidades de poder tocar coisas que, talvez, como um cidadão comum, não tivesse podido fazer. E é incrível. Esta revista, que para muitos pode parecer uma revista simples ou comum, não o é. É uma grande revista que vai ter e tem um futuro que vai ser surpreendente para todos. Começamos de pequeno até... Acho que foi a primeira revista, tinha menos da metade das folhas que tem esta. Hoje estamos em praticamente 60 páginas. Para a próxima, vamos ter 10, 12, 15 ou 20 mais. Porque assim se nasce, de a pouquinho, e assim se cresce, de a pouquinho. Raul, que bacana. Eu gostaria que tu falasse para o nosso telespectador, que está acostumado a te ver na tela. Esta capa, cara. Olha só, gente. O Alexandre, nossa câmera, pode dar um foco nela aqui. Já deu, mas... Olha quem está aqui. Um homem cheio de simplicidade e elegância. Papa Francisco. Claro, argentino. Parceiro do Raul. Com cidadão. Raul, o que te parece colocar na capa do café virtual o Papa Francisco, que encantou o Brasil, tem encantado o mundo, com algo tão esquecido nesse tempo que vivemos? A simplicidade. É difícil falar sem ter um sentimento forte. Eu acho que o Papa Francisco acordou muitas coisas que os seres humanos não temos. Não temos vivendo do dia a dia. A humildade e a simplicidade. Eu vou fazer uma pequena história da capa. Eu estava na Argentina comunicando-me com a Taz, com a Pita, com o Balbueno e a capa e a capa e a capa, que era o segredo e é o segredo da revista. E é uma imagem que já tem Café Virtual News como revista, uma boa capa, um bom manejo de figuras. Quando eu cheguei aqui, mandei imprimir a capa que havíamos pensado, olhei para a capa e disse, a Pita quase me mata, não, tirei fora, e esta capa não vai. Reciém chegava a viagem, todo mundo havia estado trabalhando e muito. Digo, vamos a trocar a capa, vamos a botar o Papa Francisco, ele já havia chegado. E está nesse assim que esta foto, esta foto, com a bandeira do Brasil, as mãos do Papa, manifestaram a imagem que eu senti. E bom, decidimos, que era esta a foto, decidimos com muito, até com temor também, porque estávamos botando uma notícia nova, isto passou, passou uma semana, então, estávamos com uma revista jornalística, dando notícias e novedades, que não é o sentido da revista. Mas, entramos nessa disjuntiva e decidimos, o Papa Francisco, que nos está ensinando a humildade, nos está ensinando o que é viver com muita força, que viver com humildade se pode, e se pode muito, fazendo transformações incríveis, dentro do banco, do Vaticano, de coisas como ele está fazendo, e que realmente me comove, a mim como empresário, e me comove como cidadão, me comove como argentino, que, e agora vou dizer uma piada, pelo humilde, não parece que é argentino. Raul, tu como argentino, conhecendo toda uma rivalidade, às vezes até boba, exagerada, de brasileiros e argentinos, tão irmãos, tão próximos, convivendo tantas vezes, em épocas de praia, litoral, o povo brasileiro adora Buenos Aires, essa troca toda que nós temos, mas sempre com uma rivalidade, principalmente nos esportes e tal, chega um argentino, o Papa, e o Brasil aprende a amá-lo, e ele ama o Brasil, e a gente vê isso em todas as manifestações dele, e por fim, aquela praia Copacabana, com 13 milhões de pessoas, surpreendente, o que te pareceu essa afeição brasileira, essa relação com o Papa? Bom, acho que a resposta é muito simples, não se precisa ser argentino ou brasileiro, tendo essa virtude da humildade, para representar a qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer mundo e de qualquer terra. Então, isso é o que este personagem grande está sendo tão grande. Eu acho que é muito simples. Se todos tivéssemos essa humildade, acho que seria muito, e teríamos muitas coisas melhores do que nós não poderíamos imaginar. Isso é simplesmente assim. Gente, quero lembrar que o Raul é outro argentino que muita gente gosta, aqui em Lajado, eu fico feliz, fico feliz pela amizade, fico feliz pela simplicidade e a tua elegância, e fico feliz por uma revista estar na oitava edição, com 12 mil exemplares agora na rua, gratuita, uma revista lida hoje, reconhecida, e as pessoas procuram e perguntam. Tem um exemplar da revista, que bacana. Obrigado por tudo que tem feito e muito sucesso. Obrigado, obrigado, David. Realmente, eu sinto uma emoção muito grande por tudo isso que está acontecendo com a revista, com outras empresas que eu tenho, como o Café, como outros empreendedorismos que eu tenho, e que as pessoas me respeitam e respeitam este bom agir de uma pessoa nos negócios, nas atitudes, que isso faz com que isso seja uma imagem de sucesso. E eu vou te falar a verdade, em isso eu não sou humilde. Eu acho que é uma coisa muito grande, muito grande do povo brasileiro com o hete argentino, que gosta e que está nesta cidade realmente por eleição. Ninguém me trouxe, ninguém me retém. Eu estou por eleição, e isso é muito importante. Obrigado a vocês, obrigado à TV Informativo, ao Informativo, que sempre nos ajuda, estamos todos juntos, e obrigado à minha equipe de trabalho, que ainda é muito pequena, mas vou chegar a ser como o Ló Informativo, a ter uma equipe muito grande, com pessoas muito importantes. Hoje, estas pessoas, como o Rodrigo Balbueno, a Pita, a Tash, e eu, fazemos um time, que, aunque pequeno, aunque temos outros colaboradores, que não vou nombrar, porque vou esquecer de alguns, vou ficar, vou ficar, vou ficar mal, e, realmente, eu tenho que agradecer a todos eles, que permitem e permitiram, isto, que é muito bom. Bacana, sucesso. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri